Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o lado dela, 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 eu fui abrir o lado dela. Prostituto, vagabundo, não vale mais. Me ligando e só chamando a regrada. Você da rua, você danca Se você danca, hoje a gente vai cantar Hoje a gente lhe conhece Que que eu largo e não faço Vra bem, pra que eu escravo Esperado perar Que que eu largo e não faço E pra que, pra que, pra que E pra que, pra que, pra que, pra que E pra que, pra que, pra que E pra que, pra que, pra que E pra que, pra que, pra que, pra que E pra que, pra que E pra que, pra que